O mais forte defende o mais frau E nessa estrutura se consiste o universo de jiu-jitsu Mas pra mim isso tudo não sai Não se controla a força, a força que controla o mundo É uma missão Contiga, garoto, com tendências em mim Mas querem impedir Não é problema não Recompensar por ela, então pode tentar Mas eu vou te explicar, hein, bem Vou te explicar como funciona minha técnica Muga de NG é ilimitada O ilimitado acontece na sua frente Sua frente vê que não pode parar Uma série convergente de números infinitos O que se aproxima lento ficará O quanto mais perto de mim, mais distante cê tá de poder me trocar Imagine, vou ter em sentir menos uma maçã Mas todas em um só lugar Tudo ocorrendo e tudo sem parar A mamá se o azul expande pra fora O melhor é reversão Mas é difícil usá-lo em meio maluco Se vai o meu futuro Mas o que importa é uma night a cê Você tenta me matar Foi quase Te conheço por acaso Que é sua eu vou derrotar O teu de esse cara Você não pode me vencer É tão rápido, não consigo ver Derrotar Mas volto por isso, agora você vai perder Isso ficou interessante É um tempo diferente de antes Eu entendi tudo E tudo Responde O que eu te está sumindo O espaço será destruído Isso é só uma vazio Dentro da minha expansão Que eu me lembro Que nem me trocava em só Tudo eu postei Onde é morrer Só que mais forte Mas o início é o fim A morte é impossível O tempo é impossível Inensumável A vida não se sentiu Que eu me lembro O infinito O infinito O infinito O infinito O infinito O infinito Eu vou mudar As estruturas Os vítimas do alto escalão Repete nada mandarão O que eu correr Você abrir sua pele Não é executar você Decida como vai viver A próxima geração Só que mais Vamos te O infinito Relaxante Esse cara É bem fraca Relaxante Esse cara É bem fraca Satoru Ojo Quando a gente chegou, desculpa, demora pra chegar Qual que eu acho que eu sei o que eles querem, sou eu, então pode Me vermelhando o puto dessa vez, que método trajante Indigrante que nasceis acharem que o chão do machete O rei está seguro, nós somos O mundo dança como Deus E nós sabemos, que aqui já morreram mais Outras noqueças dos alas, mas quem na frente está O rei está seguro, mas não, eu não cansei de me salvar Distração, vacina e por isso vou encerrar Ok, ok, eu confio nos meus alunos, sei que eu serei Libertado, cê tem últimas palavras Fiquei um tempo sem te ver, me gume, cê tem uma mudada Vou matar os bichos do topo e depois espancar o suco Alguém que foge, fala e fala, pra mim não é porra nenhuma Vai me desafiar Oh, 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 oh E cortar, que origina, mas essa batalha escancara que o reino é porrada Sem uma horada, não é nada remensurado E a data apitar, não zera em derrotar Isso acha bem, mas é exato o ar, a voz de te amassar Mesmo que eu peca, sei que eu sou, todos eles tão olhando É claro que o chucura nunca serão desse, desatora o colchão E a data apitar, não é nada remensurado No final ele era forte pra caralho Seu novo é bom que seja pra alguém assim Atrescrito que você não estava ali Quem é forte sempre morrerá só